Quando tudo começou, o Criador pensou bem Só ele pode dizer de onde a poesia vem Que quando ele fez o mundo, fez poesia também Nossa poesia vem como flor na ventania Pra mim, poesia e Deus nasceram no mesmo dia Enquanto Deus existia, existirá poesia Essa doce melodia é pura igualmente a flor Perene como uma fonte, irmã gêmea do amor E por isso também faz parte das obras do Criador Eu não vejo a sua cor, mas me orgulho por tê-la No jardim é rosa virgem, no espaço é uma estrela Peça que nós somos donos e os olhos não podem vê-la Poesia é a estrela herdada na dignidade Nasceu do parto da luz e doida com uma saudade Ninguém mais tem o direito de saber da sua idade O vizinho é a saudade da dor da separação Nasce no puma do peito para fazer germinação Peça abstrata que feita o museu do coração Foi na Grécia a inspiração nos tempos anteriores Na Europa fez história dos antigos trovadores E no Nordeste é a vida dos poetas cantadores O vizinho manda as flores que só Deus beija a corola Joia que a mão não segura, se aprende sem escola Imagem que a gente amarra com dez cordas de viola Quando o sal mostra o crepúsculo Que o dia chega ao fim Um aperto, uma tristeza Eu sinto dentro de mim Enquanto estou contemplando Eu fico a Deus Perguntando se o fim da vida é assim Quando a tarde chega ao fim Na terra esfria o calor A abelha volta ao cortiço O sereno cai na flor É quando a lua de prata Dança por cima da mata Deixando o chão de outra cor Nos confins do interior Tudo fica diferente O sol, um príncipe cansado Vai descansar no poente A natureza entristece Que o fim do dia Parece o fim da vida da gente Na morte do sol puente A treva escurece o monte A brisa canta um poema No bojo fresco da fonte E o sol é como um espelho Pintando o céu de vermelho Pra morrer no horizonte Vamos lá Vamos lá Vamos lá